Eu acabei, acho que, desenvolvendo uma técnica que eu não saberia nem te explicar, assim. O que eu faço é, no final de cada temporada, antes de começar a nova temporada, eu peço pra ouvir o último episódio que a gente gravou e eu tento reproduzir o mais próximo possível, chegar naquele timbre, assim. Era uma voz que, quando eu tinha 15 anos, de fato, eu não me esforçava tanto pra fazer, que hoje me dá mais trabalho, mas não me machuca. Eu consigo fazer durante horas, sem ficar sem voz, não perco a voz nem nada. Você poderia dar um exemplozinho pequenininho? Ah, é muito fácil falar como este. Eu consigo ficar horas falando como este, não tem problema nenhum. Cara, totalmente diferente.